Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Quiz Responda Rápido! No vídeo de hoje você vai responder algumas perguntas de conhecimentos sobre o reino animal. Serão 12 perguntas com 4 alternativas para você escolher e desafiar seus conhecimentos de biologia. Não esqueça de deixar o seu joinha e inscreva-se no nosso canal. Você está pronto para começar? Então vem comigo! Pergunta 1. Qual dessas aves vive no cerrado? A. Gaivota B. Águia C. Coruja-buraqueira D. Ganso A coruja-buraqueira costuma viver em campos e cerrados. Faço a casa em buracos cavados no solo. Pergunta 2. Qual é o tubarão mais rápido que existe? A. Tubarão-baleia B. Tubarão-sol C. Tubarão-branco D. Tubarão-mago O tubarão-mago é considerado por especialistas o tubarão mais rápido do mundo, sendo um excelente nadador e podendo chegar aos 72 km por hora em curtas distâncias. Pergunta 3. Qual é o principal alimento dos beija-flores? A. Néctar B. Semente C. Frutos D. Insetos Sua principal fonte de alimento é o néctar das flores. Pergunta 4. Quantas bicadas um pica-pau dá por minuto no tronco de árvores aproximadamente? A. Cinquenta bicadas B. Sem bicadas C. Cento e cinquenta bicadas D. Duzentas bicadas O pica-pau é capaz de dar 100 bicadas por minuto em um tronco de árvore, usando o seu pico. Pergunta 5. Qual animal tem o coice mais poderoso? A. Cavalo B. Vaca C. Zebra D. Girafa O coice da girafa é capaz de matar um leão apenas com um único golpe. Pergunta 6. Qual o urso mais raro no mundo? A. Urso polar B. Urso pardo C. Urso malaio D. Urso beiçudo O urso malaio é um dos ursos mais raros do mundo e infelizmente sua espécie está ameaçada de extinção. Pergunta 7. Qual é o tempo de gestação do rinoceronte? A. 16 a 18 meses B. 12 a 14 meses C. 12 meses D. 13 a 15 meses A cada gestação que dura de 16 a 18 meses, a fêmea só tem uma cria. Pergunta 8. O nome científico Sarcophilus arrisse é de que animal? A. Tamanduá bandeira B. Diabo da Tasmânia C. Peixe boi D. Gorila O diabo da Tasmânia é um animal mamífero que vive na ilha da Tasmânia Pergunta 9. Qual foi o primeiro mamífero a ser clonado? A. Carneiro B. Bode C. Cabra D. Ovelha A ovelha Dolly foi o primeiro animal mamífero a ser clonado a partir de células adultas. Pergunta 10. Qual a ave que bota o maior ovo? A. Avestruz B. Galinha C. Ema D. Pinguim O ovo do avestruz tem cerca de 20 centímetros e o peso varia de 1 quilo a 2 quilos e meio. Pergunta 11. O ragdoll é uma raça de qual animal? A. Cachorro B. Pássaro C. Gato D. Coelho O gato da raça ragdoll é um animal de porte grande, dócil e pelagem feoculta. Pergunta 12. Os lobos tem quantas camadas de pelos? A. Uma camada B. Duas camadas C. Três camadas D. Quatro camadas Os lobos tem pelos volumosos divididos em duas camadas. A primeira camada é mais resistente e a segunda camada é uma pelagem mais densa. Este foi o nosso quiz de hoje. Quantas você conseguiu acertar? Deixe nos comentários sua pontuação e sugestões. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal para participar de outros desafios. Vídeos novos toda semana. Escolha uma das duas opções para continuar se divertindo. Obrigada pela visita. Gostou do vídeo? 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 Legenda Adriana Zanotto